Hoje Tiburcio, nós vamos falar sobre franquias de 5 a 15 mil reais. Se você tem de 5 a 15 mil reais, quer ter seu próprio negócio, acompanha esse vídeo até o final que hoje a gente vai dar aqui 4 opções bacanas pra você investir de 5 a 15. Fala galera, meu nome é José Fugit, se esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio, não sabe muito bem o que você vai investir, então acompanha os nossos vídeos que toda semana vai ter uma novidade super bacana pra você realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Maze. A Maze é uma franquia online de joias contemporâneas Tiburcio. E é muito legal porque você pode empreender sem muitas burocracias e você pode lucrar o mês inteiro e você pode vender de qualquer lugar de onde você quiser. Tem uma grande quantidade aí de peças banhadas de alta qualidade, tanto pro público masculino quanto pro público feminino. Cada franqueado da Maze recebe aí um site personalizado com todo o mix de produtos da Maze pra você poder divulgar o seu site e vender os produtos da Maze no Brasil inteiro. Então eu sempre o vejo aqui no canal a galera perguntando Pô Zé, eu queria uma opção que trabalha de casa, né, que enfim, pode ser online e que não precisa se lidar muito com pessoas, né, de ter funcionário, etc. Tá aí uma boa opção pra você. É verdade. Como que funciona isso, né? Então a Maze, ela cria o site e você precisa divulgar esse site pra você captar cliente. O cliente vai lá, entra no site, compra aquele produto. Quem faz a venda, quem faz a emissão do anual fiscal, a entrega, o despacho dessa mercadoria é a própria equipe, o time da Maze que faz isso internamente. Então você não precisa se preocupar com nada, com estoque, com pessoas, com custo fixo. Você não vai ter nada disso. Você não precisa se preocupar com entrega, com recebimento, se o cliente recebeu o produto, se não recebeu o produto, se teve algum problema com o produto. Enfim, tem a equipe toda da Maze que vai ajudar o cliente nessa jornada. Você basicamente, você tem que vender e lucrar com essa venda que você realiza. Eles oferecem treinamento e suporte online e presencial durante todo o período do contrato. Semanalmente, eles enviam materiais de marketing pra que o franqueado possa divulgar aí nas mídias sociais. Então tem também esse apoio do marketing. Caso o franqueado queira ter algumas peças em mãos, sei lá, porque você vai fazer um churrasco na casa de um amigo ou vai fazer a visita por alguém ou quer vender pro seu vizinho, você pode pedir um kit consignado que eles mandam pra você. Hoje, eles possuem mais de 2 mil tipos de produto dentro do site. Vou pros números. Investimento inicial a partir de R$ 9 mil. O faturamento médio mensal em torno de R$ 5 a R$ 10 mil. Mas é importante você ter ciência que você vai ter que se dedicar pra poder vender. Por isso que tem essa variação. Se você se dedicar menos, você vai ganhar menos. Se você se dedicar mais, você pode ganhar mais. O prazo de retorno é de 12 a 24 meses. Se você gostou dessa opção, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá pra você entrar em contato com o time da Maze e saber um pouco mais como funciona esse modelo de negócio. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é Anaterra Seguros, que foi fundada no Rio Grande do Sul em 1994. E a partir de 2016 se tornaram uma rede de franquias. Eles atuam no mercado B2B e no mercado B2C e também no rural. E por que também eu ressaltei a questão do rural? Porque nem todos os negócios acabam atendendo a comunidade rural. As pessoas que mudam, que moram no campo. Embora não seja a grande maioria das pessoas, mas existe sim um comércio, uma indústria que vive disso. O modelo de negócio permite trabalho 100% home-based ou através de uma unidade física. Que pode ser uma sala comercial, enfim. Eles têm assistência 24 horas. Pô, é bem legal isso porque eles oferecem, se tiver algum tipo de avaria mecânica, eles mandam o transporte, eles pagam a passagem pra você voltar da onde estiver. Enfim, tem todo um suporte mesmo bacana pra você, enfim, ser bem assessorado. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de 15 mil reais. O royalties é variável conforme o faturamento bruto. A taxa de publicidade também é variável. E o prazo de retorno, eles não informam, tá? Essa franquia especificamente, quando eles colocam royalties variável, fundo variável, eu, particularmente, não gosto desse tipo de situação, mas é importante você pesquisar e entender por que é variável e como funciona esse variável, né? Varia com base em quê? Varia com base no quanto você fatura e quais são os gatilhos? Quais são os critérios que foram utilizados pra poder definir-se em royalties? Ou fundo de propaganda? Tem que entender um pouco mais isso. Não estou falando aqui que é uma má opção. Eu estou falando aqui que é importante você pesquisar pra que você possa entender o porquê que eles não divulgam e porquê que eles não colocaram ali quais são os critérios do royalties e do fundo de propaganda. A terceira franquia é o Cão Cidadão, que é a maior rede de franquias de adestramento a domicílio da América Latina. Sabia, Tiburcio? Não fazia ideia. O que você acha que dá pra adestrar, Tiburcio? Não dá pra adestrar cão, gato. Cão, gato, o que mais? A domicílio, Tiburcio. Não vai viajar, né? Não vai falar cavalo, não vai falar essas coisas, né? Porque é domicílio. Ah, porco, tem porco dentro de casa? Nossa, tá de sacanagem. Não, não, você está falando sério? Não. Não, mano, onde você mora? Você mora na roça? Exatamente, tá bom, dá certo. Bom, por mais por incrível que pareça, sim, a resposta é você pode adestrar cães, gatos, porco e também sabe o que, Tiburcio? Peixe. Eu nunca tinha ouvido falar de adestrar peixe, meu irmão. O peixe mal é mais, ele sabe comer, mas... É verdade. O adestramento é online ou também na sua residência. Essa marca é do famoso adestrador Alexandre Rossi, aquele mesmo que aparece na televisão. Qual que é a imagem dele aí, Tiburcio? Eles estão mais de 15 anos no mercado e eles possuem planos mensais online e também presencial. A aula dura em torno de 40 minutos. Não precisa ter um estabelecimento físico e eles já atenderam mais de 20 mil famílias, é isso mesmo. Pô, quem nunca teve um probleminha de que você tem um cachorrinho, um gatinho que acaba fazendo xixi e cocô fora do lugar, uma das formas é você contratar o cão adestrador, né? Como é que é? O cão cidadão para educar o seu cão, o seu gato para fazer as fezes e as necessidades no lugar correto. Porque disso sim eu vejo vantagem, viu, Tiburcio? E a vontade de chorar é inevitável. Bom, vamos para os números. Investimento inicial a partir de R$13.500, o RODS é de 20% sobre o faturamento bruto, a taxa de publicidade é de 10% sobre o faturamento bruto e o prazo de retorno é de 6 a 9 meses. A quarta e a última franquia que eu trago hoje para vocês é a Otrics Soluções Financeiras, que trabalha com soluções de crédito e cobrança. Ela intermedia esta relação entre devedores e credores. Aliás, durante agora, esse momento da pandemia, deve ter muita empresa precisando desse tipo de serviço, né? Cá entre nós, as pessoas, infelizmente, muitas perderam emprego, tiveram redução salarial e ficou com uma situação complicada dentro de casa. E aí, muitas empresas acabaram não recebendo, né? E muitas empresas não receberam e deixaram de pagar os seus fornecedores também. Então existe a cobrança para as pessoas físicas, mas também tem a cobrança para as pessoas jurídicas, né? É um negócio B2B e também B2C. Então eles prestam serviços na hora da cobrança, recuperação de crédito, contenção de inadimplência e administração de carteiras. Segundo o SPC Brasil, mais de 39% das famílias brasileiras têm algum problema com relação a atraso no pagamento de alguma conta. A franqueadora já oferece uma carteira de clientes para você começar esse serviço imediatamente. Então esse é um tipo de situação que você não precisa ir atrás do cliente. A franqueadora já entrega o cliente. Você precisa executar, tirar a bunda da cadeira para fazer as cobranças para que você possa, à medida que você for conseguindo receber, você vai ganhar um percentual disso que você consegue trazer para dentro da empresa. Vamos para os números. Investimento inicial a partir de 10 mil reais no modelo home office. O prazo de retorno é de 6 a 10 meses. O Reuters é fixo em 200 reais e a taxa de publicidade é isenta. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você não gostou, por favor, comenta aqui embaixo para a gente poder melhorar, trazer conteúdos mais relevantes para você. Dá uma dica aí do que você quer que a gente fale aqui no canal. Então escreve aqui embaixo, não perde essa oportunidade, beleza? Vamos estar aqui construindo um hall de conteúdo muito bacana e relevante para você. Conto com você e não se esquece de inscrever ali no canal. Clica no botãozinho, você ajuda eu e Tiburcio. Eu e Tiburcio ficamos mais felizes, né Tiburcio? Nós não ficamos mais felizes? É isso aí. Depois bota sua carona dando aquele sorriso maravilhoso no final do vídeo, beleza? Tiburcio, é isso aí galera. Até mais, até o próximo vídeo. Abraço, fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.